Plantão Geminas TV Online Oferecimento Pós-graduação presencial Unifeg Matrículas abertas www.unifeg.edu.br Pague um e leve dois pés jovem Tênis, sapatos femininos, sapatos masculinos E muito mais Pague um e leve dois pés jovem Na noite desta quarta-feira, 29 de julho A Polícia Militar de São Pedro da União Durante o patrulhamento, localizou dois veículos Próximo a uma mata Onde três homens, ao avistarem a viatura Saíram correndo em um veículo de cor escura Não sendo possível definir o carro de fuga Deixando para trás um Gol Prata Placas de Atibaia E ao ser consultado no sistema Constatou que o Gol havia sido furtado Na cidade de Atibaia, São Paulo Segundo os policiais O plano cerco e bloqueio da região foi acionado E na cidade de Juruáia Um automóvel Monza Fugiu das viaturas sentido Muzambinho Sendo acompanhado E o apoio das cidades de Guaxupé Nova Resende e Muzambinho Seguiram no sentido contrário da fuga Quando o motorista do carro Ainda não identificado Perdeu o controle de direção Rodando na pista Momento em que dois homens saíram correndo E entraram no matagal Os policiais fizeram buscas Mas os dois suspeitos não foram localizados Um homem foi preso E levado à delegacia de polícia Para investigações No mesmo instante Em que a polícia estava atrás deste carro Outro Toyota Corolla Prata Foi tomado de assalto A mão armada de uma família Que chegava em casa Na cidade de Montebello E segundo informações Os autores fugiram Sentido Alfenas Sentido Alfenas Legenda Adriana Zanotto